Fala investidor, beleza? Como que você tá? Mano, se liga só, família. Hoje tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui, explicando um pouco melhor pra gente ver aqui qual o investimento, qual o tempo de retorno, quanto a gente vai ganhar por mês com esse jogo aqui NFT, tá bom, rapaziada? Com esse cripto game aqui, Clash of Cards, tá bom, mano? Vou tá trazendo aqui um pouquinho, explicando um pouquinho mais pra vocês. Se você tá querendo investir aí, né, rapaziada? Pra você já ter uma noção de como que vai ser, quanto que você vai ter que investir, tá bom, rapaziada? Pra ter quanto de retorno, então, mano, deixa o like aí, que o que deu trabalho mesmo nesse vídeo aqui foi pra tá fazendo as contas, arrumando tudo direitinho, organizando tudo pra vocês, deixando ali no PDFzinho, tá bom? Então deixa o like aí e vamos lá, porque, cara, tá sem zera, mano? Eu vou explicar direitinho isso, eu vou explicar direitinho, tá bom? Pra quem não sabe, esse aqui é um jogo NFT, tá bom, minha tropa? Clash of Cards, tá bom, mano? Que por enquanto aqui, a gente, rapaziada, tem como objetivo aqui dentro do jogo fazer apenas um cliquezinho lá. A gente faz um cliquezinho e já ganha as moedas, tá, mano? É o modo Farm, tá bom, rapaziada? Não lançou ainda os novos modos que estão por vir, tá bom, rapaziada? Aqui, cara, é... Vou mostrar aqui pra vocês, tem muita coisa boa pra vir, tá ligado, rapaziada? Vai ter um modo aí que vai ser eSports, imagina, mano? Então tem bastante chance do jogo crescer, do jogo se desenvolver bastante, a moeda valorizar e a gente tá, mano, saindo muito no lucro aí, tá? Vou logar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui, como vocês podem ver, tem o modo Farm e tem o modo Stacking, né, rapaziada? Pra quem quiser tá investindo aqui mais pro futuro do jogo, né, rapaziada? Aqui, como vocês podem ver, tá bom, mano? E é o seguinte, cara, vamos lá que eu já vou mostrar as contas aqui pra vocês, mano. Deixa eu fechar isso aqui, rapaziada. A moeda do jogo atualmente, deixa eu atualizar aqui, meu parceiro. Se liga só, investidor, ó, essa daqui é a moeda, é o token aí do Clash of Cards, né, rapaziada? O nome do token aí é Clash, tá bom, meu parceiro? Ou seja, o Clash aqui atualmente tá 0,019 doll, tá bom, rapaziada? Ou seja, tá quase 200 ali, né, mano? E se liga só, pra gente tá começando a investir no jogo, pra gente comprar uma caixa, né, rapaziada? Uma Mr. Box, deixa eu logar de novo, porque eu não sei nem porque que eu fechei. A gente precisa aqui de 1.000 Clashes, tá bom? 1.000 Tokens Clash aí, que é a moeda do jogo, tá, mano? E aqui, rapaziada, na Dex Lab, mano, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó, 1.000 Tokens, mano. 1.000 Tokens é exatamente 19 dólares e 52 centos, tá? Eu vou tá copiando isso aqui, vou tá colando aqui no dólar hoje. Até coloquei aqui pra vocês, rapaziada. E pronto, mano, tá aqui, ó, 99,84 dólares. Você precisa investir pra comprar uma caixa misteriosa que você vai tá ganhando um carrinho, tá bom? Que pode ser de raridade comum, rara ou épica ou lendária, né, rapaziada? E, mano, vamos lá, se liga só. Aqui, rapaziada, tá o investimento, tá? 1.000 Clashes, tá bom, meu parceiro? É igual a 99,84 reais pra você tá começando aí no jogo, tá, mano? E aqui, a gente vai ter aqui umas contas básicas, tá, rapaziada? Digamos aí que você pega um carro comum. Mano, vou mostrar tudo pra vocês, tá, mano? Esse jogo aqui é um jogo que tem custos, tá, rapaziada? Tem custos dentro do jogo, como a maioria dos outros jogos NFT, tá bom, meu parceiro? Custo de abastecimento, por exemplo, né? Bom, aqui, rapaziada, como vocês podem ver, um Clash, tá bom, meu parceiro? Que é o que a gente precisa pra tá abastecendo aí por dia o carro. Vezes 30 dias do mês vai dar 30 Clashes por mês que a gente vai ter aqui de custo de abastecimento, tá bom? Mas também tem o custo de manutenção, tá bom? Que a cada 40 corridas, rapaziada, com cada carro, a gente precisa pagar 30 Clashes pra tá fazendo uma manutenção no seu carrinho pra continuar correndo. Se não fazer manutenção, não consegue mais jogar, tá bom, mano? Então a gente fez uma cotinha básica aqui de mais ou menos quanto que a gente vai ter que gastar por mês com cada raridade de carrinho, tá, mano? Aqui no carro comum, por exemplo, se a gente tiver um carro comum, torço pra que não, né? Torço porque você pega um épico aqui, pelo menos, né? Ou um lendáriozinho. Rapaziada, 4 corridas por dia faz o carro comum, tá bom, mano? Vezes 30 dias do mês são 120 corridas por mês, tá bom? Dividido por 40, que é o número de corridas que ele vai conseguir fazer sem precisar fazer manutenção, né, rapaziada? Antes de precisar fazer a manutenção, é igual a 3, tá bom? O que você vai fazer vezes os 30 dias vai dar 90 Clash por mês, tá bom, mano? Ou seja, é necessário 90 Clash por mês aí, token Clash, pra tá fazendo a manutenção do carro comum, tá bom? O carro raro são 5 corridas que ele consegue fazer por dia. Vezes 30 é igual a 150 corridas no mês, né, meu parceiro? Meu parceiro, eu tô com a adicção muito ruim hoje. Mas enfim, dividido por 40 dá 3,75, tá, mano? Vezes 30 dias dá 112,5 Clash por mês de custo de manutenção do carro raro, beleza, mano? Já é aqui um custo um pouco mais elevado, né, mano? Mas também o ganho é maior, né, mano? Já aqui no carro épico são 6 corridas por dia que ele consegue fazer. Vezes 30 dias do mês é igual a 180 corridas por mês que esse carro consegue fazer, tá bom, mano? E se você fazendo tudo certinho, tá, rapaziada? Dividido por 40 aí é igual a 4,5, tá, mano? Que fazendo vezes 30 dias vai dar 135 Clashes por mês que você vai tá gastando aí com manutenção do carro épico, tá, mano? E não lindaro fazendo a mesma conta aqui. Porém, né, rapaziada? São 8 dias que ele consegue aí tá correndo, tá bom, mano? 8 vezes por dia e 240 corridas por mês, tá bom? Fazendo essa conta aí vai dar 180 Clashes por mês que você vai ter que tá gastando aí, né, rapaziada? Com o custo de manutenção de um carro lendário, né, mano? Você pode pensar, pô, é um custo alto, tá bom, rapaziada? Mas isso é porque você não viu ainda o ganho, tá bom, mano? Ou seja, custo mensal aqui de abastecimento mais manutenção, tá, mano? Somando o custo de abastecimento mais de manutenção. O carro comum vai ser 120 Clashes. O carro raro, 142,5. O carro épico, 165 Clashes, né, meu parceiro? E o carro lendário, 210 Clashes aí pra tá gastando aí nele, né, rapaziada? O custo mensal aí desses carros, né, meu parceiro? Já o rendimento mensal, rapaziada. O rendimento mensal é, mano, o rendimento aqui que começa a ficar bom, tá bom? Você liga só. Aqui no rendimento mensal, rapaziada, é... Eu peguei aqui uma média de Clash que cada carro vai fazer por dia, tá, mano? Eu peguei com um amigo meu que já fez ali umas corridas, né, mano? Que já tem uma média de Clash de cada carro, tá, mano? E mais ou menos a média é isso aqui, mano. Carro comum, 26,4 Clash por dia, 32 Clashes por dia no carro raro, 41,25 no épico e 56 Clashes no lendário, tá? Por dia, rapaziada. Fazendo isso aí, vezes 30, né, rapaziada? Vai ter, mano, vai dar os resultados aqui, mano. O comum, por exemplo, né, mano, vezes os 30 dias vai tá dando 792. Porém, se a gente diminui os 120, que é o custo mensal aqui, a gente tem 672 tokens de lucro, tá, mano? Ou seja, a gente vai precisar tá gastando ali 120 por mês, mas a gente vai ganhar 672, tá? E só vai aumentando, se liga só. Fazendo a mesma conta aqui, o carro, rapaziada, raro, vai ter 817 tokens de lucro, mano. Ou seja, é muito lucro, rapaziada. Já o carro épico aqui fica absurdo, mano. 100... 1.172 aqui, né, rapaziada? 1.072 tokens de lucro para os carros épicos, tá, rapaziada? E se você pegar um lendário, mano, você estourou, porque você vai fazer uma média de 56 clashes por dia, vezes 30 dias do mês, né, rapaziada? Dá 1.680, menos o custo aqui mensal, né, mano, de abastecimento e manutenção, dá 1.470 tokens de lucro por mês, mano. O carro lendário. Ou seja, mano, se você investir lá, rapaziada, mano, é... 1.000 tokens para tá pegando aí, der a sorte de pegar um carro lendário, meu parceiro. Isso aqui quer dizer que em menos de um mês, você vai tá recuperando aí o seu dinheiro, tá, mano? Mas pra isso aí, eu não vou ficar no achismo, não, porque eu fiz as contas aqui e coloquei aqui o tempo pra tá recuperando o investimento, tá, mano? Quase você invista aí, né, rapaziada? Aqui, lembrando, mano, investimento é R$99, né, rapaziada? R$100, praticamente aí é o que tá hoje pra você investir em uma Mystery Box e ter a chance aí de tá ganhando, rapaziada, uns carros, mano. Épico, comum, raro, lendário, sei lá, mano. Qualquer um desses aqui, tá bom, meu parceiro? E se você pegar um carro comum, você vai recuperar o seu investimento aí em 44 dias, né, rapaziada? E se você pegar um carro raro, você vai recuperar em 36 dias um carro épico em 27 dias e um carro lendário em 20 dias, mano. Ou seja, em 20 dias você recuperar, mano, todo o seu investimento aí com o carro lendário e a partir daí começar a ganhar, rapaziada. Mano, é muita coisa, mano. Pega a visão aqui, meu parceiro. Por exemplo, o carro comum, rapaziada, ele tem 672 tokens de lucro, tá, mano? 672. A partir dos 44 dias, quando você recuperou o seu investimento, meu parceiro, você, mano, colocando aqui que você tá ganhando 672 tokens por mês, você vai tá ganhando 13 doll, tá bom, rapaziada? 13 doll, você coloca aqui, você vai tá ganhando 67 reais aí a mais por mês, tá bom, rapaziada? Pra tá dando apenas um cliquezinho, tá bom, mano? Dando apenas um cliquezinho ali, em 5 minutos você já consegue jogar pra tá ganhando 67 reais por mês, tá, rapaziada? Mas isso aí vai escalando, mano. Quanto mais o seu investimento aí, mais você vai ganhando, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, se liga só. O carro raro, rapaziada, são 817 tokens, tá, mano? 817 tokens. Se você investir e pegar um carro raro, depois de 36 dias, rapaziada, cadê? 36 dias, você vai tá pegando aqui quanto que é, mesmo? Quantos tokens? 817. 817 tokens, rapaziada, dá 15 doll, mano. Ou seja, a partir, meu parceiro, de 36 dias, você vai passar a ganhar aí, é, 81 reais por mês, tá bom, mano? Vai passar a ganhar 81 reais por mês, mano. E, bom, se você, por exemplo, pegar aqui um carro épico, mano, que são 1072 tokens de lucro por mês, rapaziada, e ele demora 28 dias aqui pra tá recuperando investimento, após, mano, 28 dias aí, você vai passar, né, rapaziada? Após você recuperar o seu investimento aí, você vai passar a ganhar aí, 20 dólares por mês, tá bom, meu parceiro? 20 dólares por mês aí, rapaziada, dá o equivalente aqui a 107 reais, tá bom, mano? 107 reais aí por mês, por só fazer apenas um clique, tá bom, meu parceiro? E agora aqui, por exemplo, o lendário, tá bom, rapaziada? O lendário, após 20 dias aí que você investir, você já recuperou o seu investimento, tá bom, meu parceiro? Ele já recuperou o seu investimento aí, e, meu parceiro, é o seguinte, cara, a partir de quando você recuperar o seu investimento, você vai tá ganhando 28 dólares aqui por mês, tá bom, mano? 28 dólares por mês é igual aí, rapaziada, a 146 reais por mês, tá bom, mano? Ou seja, se você investir aqui, por exemplo, pegar um lendário, você investir aqui 100 reais, né, rapaziada? Pegar um lendário, em 20 dias você já vai ter recuperado o seu 100 reais, e vai passar a fazer aí, rapaziada, 146 reais aí a mais na sua renda, né, rapaziada, mensal, mano, jogando apenas um joguinho aqui que é bem simples, tá bom, rapaziada, não tem dificuldade nenhuma, é só você entrar e fazer um clique, tá, mano? Eu tô com 10 mil clashes aqui, rapaziada, e, mano, quer ver, ó, cadê? Alt, pum, tô com 10 mil clashes aqui, vou colocar, tá bom, minha tropinha pra tá, mano, entrando aí pra vocês tá vendo como é que faz, tá bom? Pra mostrar na prática pra vocês como é que faz tudinho, como é que saca, beleza, mano? Então, realmente, rapaziada, dá pra ganhar bastante dinheiro aí com esse jogo, tá bom, mano? E, bom, eu não sei se vocês entenderam muito bem, creio eu que sim, né, mano? Se você prestou atenção aí, você entendeu, né, mano? E, cara, vamos combinar, a maioria do pessoal que tá assistindo esse tipo de vídeo aqui já é um pouco mais esperto, que, mano, tem uma mente aí em querer investir, né, mano? Então, acho que vocês entenderam tudo certinho, dei umas gaguejadas aqui, porque eu ainda tô acostumando a fazer esse tipo de vídeo, mano, ensinando o pessoal a ganhar dinheiro, então, deixa o like aí e se inscreve, porque tem muita forma de ganhar dinheiro na internet, mano, tem muitos jogos aí, muito bons, e eu vou ensinar tudo pra vocês aqui nesse canal, então, deixa o like, se inscreve, muito obrigado por assistir até aqui, é nóis, valeu, falou e é nóis, fui, vá pro fi, esqueça tudo, fi! Tchau, 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 tchau!